Milhões de americanos escolhem nesta terça-feira o novo morador da Casa Branca entre Kamala Harris e Donald Trump. O vice na chapa do republicano, J.D. Vance, votou pela manhã em Cincinnati, no estado de Ohio. Após depositar o seu voto, Vance fez uma declaração conciliadora. Nossa mensagem é, antes de tudo, que esperamos vencer. Mas não importa quem vença, metade do país ficará pelo menos parcialmente decepcionada. Acho que a melhor maneira de curar a divisão no país é tentar governá-lo o melhor que pudermos. Temos de lembrar aos nossos compatriotas americanos que estamos no mesmo time, não importa como votamos. Na conversa com os repórteres, Vance fez questão de confirmar o voto dele e de sua esposa em Trump. Ele também revelou que votou para senador no candidato republicano Bernie Marino. Ele também revelou que votou para senador no candidato republicano, não importa como voto dele e de sua esposa em Trump.